Fala pessoal, tudo bem com vocês galera? Mais um vídeo com a minha pizzaiolo, mais velho, mais experiente, cada vez mais adquirindo mais experiência ainda, dentro daquilo que eu faço, não fora, dentro. E aí a gente vai envelhecendo e vai adquirindo cada vez mais conhecimento, mais experiência, e isso é muito bom, o aprendizado, o dia a dia, mas o vídeo aqui hoje não é referente a isso, e sim, umas dicas aqui importantes para vocês, como experiente e o que estou vivenciando. Esses três pontos, talvez quatro, mas os três pontos principais que vocês precisam saber ao adquirir um disque pizza, a sua pizzaria, você precisa saber disso, você tem que aplicar isso para você, para que dê certo, para que o seu pontapé inicial comece bem, para que você não tenha dúvida se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas sim, sabendo o que está fazendo e que vai dar certo, você aplicando esses métodos. Eu tenho certeza, cara, porque eu nunca tive pizzaria, e está dando super certo para mim. Um lado, torna-se mais fácil, mais fácil, para mim, por quê? Porque eu já faço. Então chega de enrolação, segue a vinheta, que lá vem novidade. Pessoal, você que quer iniciar a sua pizzaria em casa, num ponto comercial, seja lá onde ela for, você precisa primeiramente ter um bom pizzaiolo. Esse cara é a peça fundamental da sua pizzaria, ele é um doce, não é o único, é um doce, mas é uma peça fundamental. É ele que vai te levantar, é ele que vai te ajudar, é ele que vai fazer com que você cresça. Eu te dou toda a certeza disso, porque eu fiz muitas pessoas crescerem sendo pizzaiolo com essas pessoas. Por quê? Porque eu não faltava, eu não chegava atrasado, eu fazia direitinho, eu não fazia corpo mole, se precisasse ficar mais tarde, eu ficava, se precisasse entrar mais cedo, eu entrava, e não questionava, porque eu estava ali para trabalhar. Eu sabia e tinha na minha mente que eu era uma peça, e sou uma peça importante. Não sou eu, como você também, é uma peça importante na sua pizzaria. Você precisa dessa pessoa, ele vai ser uma peça fundamental do seu quebra-cabeça. O pizzaiolo, gente, ele sabendo o que faz e como fazer, ele vai fazer uma ótima pizza para os seus clientes. Ele vai saber manusear o seu forno, seja lá qual for. Ele vai saber se a pizza sai branca, como mexer no forno para que ela saia boa. Ele vai saber se sua pizza está com mais sal, menos sal, na hora de fazer essa massa, na hora que ele passar no forno. É o profissional que vai te levantar. Então, esse cara é uma peça fundamental para você. Segundo passo que você precisa ter na sua pizzaria, um bom atendimento. Isso também faz toda a diferença na sua pizzaria. Porque eu vejo meu filho que não tem experiência, mas a gente falando com ele. E muitas pessoas colocam lá no Google, ótima pizza, excelente atendimento. Atendimento de excelência, atende muito bem. Ou você que vai iniciar, você precisa saber lidar com os clientes. Você precisa recepcioná-lo no atendimento do WhatsApp, no atendimento do telefone, no atendimento presencial. Olá, seja bem-vindo à melhor pizzaria de Praia Grande. Tudo bem, porque a pessoa não te conhece, não sabe quem você é, não sabe da sua qualidade. Então, pelo menos ele vai saber que um atendimento, ele já vai ter ali logo de cara. Muitos lugares nem cumprimentam aqui onde você chega. É uma conversa com o cliente. Então, assim, você tem que conversar com o seu cliente. Ele precisa de atenção naquele momento de dúvida, que muitos têm dúvida na hora de pedir. É impressionante. Todo dia a pessoa pede, mas todo dia a pessoa tem dúvida. Pizzaria tal, boa noite. Gostaria de fazer um pedido? Sim, claro, pois não. Qual é o seu pedido? Ah, eu não sei. Olha, eu vou te passar aqui as que mais saem e o que as pessoas mais gostam, tá bom? Olha, eu tenho aqui a portuguesa, que ela é uma pizza que sai muito. Eu tenho a frango com catupiry, que é uma delícia, você vai amar. Eu tenho aqui umas que mais saem, que é top, que é a calabresa com mussarela. Essa pizza, ela é top de linha, que é uma das mais vendidas. E você vai... Tira a dúvida do seu cliente. É isso que ele precisa. Ele vai saber que toda vez que ele ligar ali, ele vai ter uma boa conversa rápida e vão esclarecer as dúvidas dele. Mediante as pizzas que você oferecer, fale pra ele que aquela pizza, ela vai cebola. Aquela pizza, ela vai alguma coisa que ele não goste. Então, fale a pizza pra ele. Ó, senhor, a minha marguerita, ela vai mussarela, rodela de tomate, parmesão e orégano. Ah, você pode tirar o orégano, por favor? Entendeu? Então, toda conversa bem esclarecida, mediante o pedido, você não vai ter dúvida, mediante o erro. Então, saiba conversar. Um bom profissional, um bom atendente, ele vai saber resolver. Esse é o segundo ponto que você precisa saber e ter na sua pizzaria. Terceiro ponto que eu acho que é tão importante quanto o pizzaiolo e quanto o atendimento. Essa pessoa também, gente, é a pessoa que vai se tornar amigo dos clientes e vai ter agilidade. Que é o seu entregador. Tenha um bom entregador na sua pizzaria. Aquele cara pontual, aquele cara que não falta, Aquele cara que, se ele esqueceu o refrigerante na rua, ele não vai ficar te ligando. Poxa, esqueci o refrigerante. Ou então chega na pizzaria, poxa, esqueci. Não, na rua mesmo ele resolve. Ele mesmo pela rua, ele compra, depois ele chega na pizzaria e conversa. Tudo isso pra ganhar tempo e pra ter agilidade no atendimento com o cliente. Aquele entregador, gente, que ele não chega com cheiro de cigarro na frente do cliente. Aquele entregador que não chega fumando na frente do cliente. Aquele entregador que não tem gíria mediante a conversa com o cliente. Aquele entregador, gente, que não se veste mal. Esse cara, ele é uma peça fundamental pra você. Entendeu? O cara que ele vem com uma roupa inadequada, apesar que por ele ser motoqueiro, Não tem uma regra que fala que ele tem que estar bem vestido ou não. Ele tem que sentir bem como ele tá. Só que ele tem que ver que nem todo mundo gosta daquele estilo Do qual ele se veste pra poder estar em contato com o cliente no dia a dia. E até mesmo com o seu local de trabalho. Se no meu trabalho todo mundo tá uniformizado, as pessoas tá bonitinho, entendeu? Então a pessoa tem que tá trajada ao estilo. Se eu trabalho num lugar bagunçado, eu tô bagunçado. Se eu trabalho num lugar que exige, eu preciso atender as exigências daquele lugar. Então, o seu motoqueiro, ele também é uma peça fundamental. Em todo esse esquisito. Entrega rápida, não tomba pizza, não esquece. Ele lê as comandas ao sair. Ele sabe desenrolar na rua. Ele não enrola. Essa pessoa é uma peça fundamental. Eu tenho certeza pra vocês. A gente tem ótimas entregas, porque a gente tem ótimos entregadores. O cara, quando ele chega, ele buzina. Quando o cliente sai, boa noite, senhor, tudo bem? Então, assim, já conversa, já dá um boa noite. O cara ali, ele já garante a caixinha dele. Entregou a pizza quentinha. Boa apetite. Conversa, interage. Tudo isso é um conjunto de gratificação. Tudo isso é um conjunto que você precisa saber que vai te alavancar. Você não basta só ter um pizzaiolo bom, um atendimento bom, sendo que você tem a péssima entrega. A pior entrega da sua região. Então, pra você ter a melhor pizza, vai você ter o pior entregador. E você vai ser esculachado por isso e difamado. A pessoa fala mal. Vou dar aqui um exemplo pra vocês aqui, ó. Teve um sábado que o entregador, a moto dele quebrou. E aí, meu, sábado chuvoso, várias entregas, várias, várias. O entregador saindo com várias. A minha esposa pegou o carro, chamou o pessoal pra ajudar a gente. Foi entregar de carro. Essa cliente, ela nunca recebeu a pizza dela em atraso. Ela nunca teve problema com a gente em estar recebendo a pizza dela. Sempre foi muito bem atendida. No tempo estimado. Sempre. Aí, do nada, por acaso, um fim de semana, a sua pizza começa a demorar. E quando chega na sua casa, chega de carro. Aí a pessoa fala. Nossa, mas por que que demorou tanto? Eu não quero mais essa pizza. Eu já pedi em outro lugar. A gente deu uma hora e vinte. Chegou com uma hora. Por quê? Porque nesse dia eu não consegui atender os clientes. Num tempo estimado de quarenta minutos. Nem a pau. Porque eu só tinha um entregador e estava chovendo muito. Só que mesmo assim, o cliente, ele não quis nem saber e nem procurou saber por que que a entrega chegou na casa dele de carro e com aquela demora toda. É simples. Normalmente chega um motoqueiro no tempo estimado. E por acaso, naquele dia, chegou de carro e demorou muito. Então alguma coisa está de errado. E é simples a pessoa entender. Só que muita gente não quer nem saber, sabe? Independente do que você faça. A pessoa não quer saber. Então a gente tem que saber lidar. Só que mesmo assim, ela foi bem recepcionada. Ela foi explicada. Mesmo assim, não quis saber. Pode voltar que eu já pedi em outro lugar. Então por isso que vocês têm que ter um bom entregador. Você tem que ter um bom pizzaiolo. E você tem que ter um bom atendimento. Isso aí forma um conjunto que vai te ajudar a crescer. Isso são experiências que eu estou tendo e falando com vocês tudo o que acontece. Para que vocês não cometam o mesmo erro. Mas isso acontece porque a pessoa fica doente. Entregador fura pneu. Moto quebra. Balconista falta. Fica doente. Ou por algum problema naquele dia não pôde trabalhar. A gente tem que estar preparado para isso. E por mais preparado que você esteja. Você sempre vai ouvir aquela pessoa que vai tentar desanimar a tua noite. Independente disso, gente. Segue em frente. Procure fazer o seu melhor. Independente do tipo de cliente que vocês têm. É eles que nos sustentam. É eles que pagam nossas contas. Porque qualidade igual a nossa e eficiência são poucos por aqui. Como já aconteceu de cliente reclamar por algum motivo. Eu só tive dois problemas lá. Que foi justamente por causa de moto. E mesmo assim a pessoa não entendeu. E mesmo assim a pessoa não entendeu. Nos bloqueou. Só que essa pessoa que vinha dando problema. Quem bloqueou ela depois foi a gente. E a gente não queria mais aquele tipo de cliente. Porque todo pedido dele causava problema. Esse tipo de cliente você não precisa ter com você. Porque é cliente que vai te causar problema. Então problema a gente já tem muito para resolver no dia a dia. E a gente não precisa desse tipo. Tá bom? Esses na minha opinião. São os principais pontos positivos. Que você tem que ter na sua pizzaria. Para que você cresça com qualidade e eficiência. Para que todos ao seu redor se sinta bem. Se sinta bem. E você fique satisfeito com aquilo que você tanto planejou. Então no começo tudo tem que dar certo. Para que você tenha um ótimo trabalho. Uma ótima pizza. Uma ótima noite. Beleza gente? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi apenas aí mais umas dicas. Do qual eu passei. Estou compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Abraço.